Este que vem de Edom, você olhava para Jesus e estava rasgado, ensanguentado, mas ali estava um guerreiro de Deus Quem é este que vem de Edom, com as suas vestiduras avermelhadas, que é glorioso em sua vestidura, não física Que marcha com a sua grande força, Jesus não fugiu do problema, Ele enfrentou o problema Eu que falo em justiça, poderoso para salvar, e mandaram Ele de volta para Pilatos Pilatos queria soltá-lo, eu não acho nenhum crime, mas o povo começou a gritar Crucificam! Crucificam! E Ele queria escapar, Ele lavou as mãos, lava as mãos irmãos São aquelas pessoas, que ficam em cima do muro Você talvez, tenha lavado as mãos até hoje Não vai nem para o mundo, e nem fica na igreja Lava as mãos, olha eu não sou culpado Mas Ele era poderoso para salvar Jesus se Ele quisesse Eu sei que Jesus tinha que cumprir Mandaram de volta, os soldados mudaram sua roupa Puseram uma roupa velha, uma capa velha de soldado Puseram uma coroa de espinhos, deram uma cana para Ele e falaram Esse é o rei dos judeus! Sem querer, inconscientemente, eles estavam falando a verdade Lá estava o rei dos judeus! Ele volta para o lado Norte E dali, ele passa a porta chamada Damasco para ir para Monte Caveira E marcha com força Ensanguentado, debilitado Batem nele, tiram a cana dele e dão na cabeça dele Mal cana dói Dão muros Soldados, são fortes Agora são os soldados romanos Que vão executá-lo Que vão executá-lo E batem nele E põem a sua cruz na sua costa O povo diz, crucificam! E a multidão se aglomera em Jerusalém E Jesus caminha para Damasco Para a porta de Damasco Chamada Damasco Onde eles passaram e foram para o Monte Caveira E ele não está aguentando a cruz E ele não está aguentando a cruz O povo grita As mulheres choram Batem nos peitos E ele diz, não choreis por mim, mulher Chorai antes por vós E por vossos filhos Porque dias virão Em que vocês falarão É melhor de ter gerado Que os montes caiam na nossa cabeça E só os judeus sabem Quanto sofreu nesse mundo, não é, irmão? Porque eles mesmo disseram O sangue desse justo caia por cima de nós E os nossos filhos Cuidado com aquilo que você fala E caiu mesmo Roma despedaçou E no ano 70 com o povo judeu Espalhou pelo mundo Hitler matou de 6 a 8 milhões de judeus Que o sangue desse justo Caia por cima de nós e os nossos filhos E ele marchou Cansou fisicamente Tinha um tal de Simão Sirineu Que veio 1.200 quilômetros da África Porque ele também era judeu Ou seguia a religião judaica E ele veio participar da Páscoa Irmãos, é interessante Simão Sirineu veio Não é? Como eles comemoravam a Páscoa Ele acabou encontrando o cordeiro Aleluia E levou-a nas costas da cruz de Jesus Eu sei que não fez nada Esse é o sacrifício de Jesus Muito obrigado Leste, sul Norte, oeste, norte Morreu no norte E abençoou todo o norte Aleluia Desde Jerusalém até o mundo Os quatro cantos da terra Ele abençoou Para chegar até nós Aleluia Aleluia Irmão, na frente Para distribuir a ceia Aleluia Obrigado